Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. Na estreia do campeonato mineiro, o Atlético empata o clássico com a América. Aqui no Mineirão, por 0 a 0. O Atlético pressiona mais no primeiro tempo. Primeiro neste chute de Márcio Araújo. Depois, Thiago Feltri chuta rasteiro O Meia Lopes invade a área, mas chuta desequilibrado Na segunda etapa, é o América quem chega com perigo, nesta cabeçada de Bruno Mineiro Rafael Aguiar, que havia entrado no lugar de Lopes, cruza e Eder Luiz desvia de leve na bola O pouco não sai do lugar Neste lance, a zaga do Atlético vacila Mas a bola não entra E na melhor chance da partida, Flávio faz uma excelente defesa no chute de Rafael Aguiar E na última chance do Atlético, Diego Tardelli cabeceia por cima do gol de Flávio Final Atlético 0, América também 0 Foi um time jogando sobre um efeito da satisfação do empate E outro jogando sobre o efeito da decepção do empate Cabia a nós a decepção Cabia o América, o sabor, ficou com o sabor por quê? Porque nós, quando conseguimos sair de uma marcação determinada e simples, de rebatedor Nós deixamos de fazer o gol Não tem culpado, não tem nada Tem um momento Desagradável é E antes de falar e começar falando para qualquer um Tem que agradecer o que nós vimos aí Um torcedor que veio Pediu Certo? Torceu E vai voltar triste Que me desculpem Oh galo